Vânia aposdala omer vsiu atisli vn 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 v conhec vn tx2 vn 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 , vn vn ... a conissão vai virar. Pode ir para a дорогa? Vamos lá, vamos lá. Abre-se de novo, Ivan pensou sobre a casa. Ela se sentiu, Ela se sentiu em um lugar, como se ela derrubou o gore. Na polio os soldados vão. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Você é um совhós? Agora é um совhós. É um отделamento. A centralidade em Zabialovia. Você é um avião? Sim, eu vou te ajudar. Um avião, eu sou um avião. Você é um avião? Você está uma avião? Você está um avião, que você é um avião? Você tem uma avião? Não, não. Você se transformou. Você está um avião. Você está um avião? Você está um avião? Não, não é? Você está um avião. Talvez um avião. Você por que não se jeniza? Seja. Minha dor está a pular. Pulei se chamou. Eu sou uma energia. E não me engança. Não posso estar na mesa. Ela está. 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 Eu amo. Eu tira. Eu assim. Eu deva. Eu entro. Dura, ela fica. Careita. Na 30 cm. Você está. Me as claras. Minhas corretas, todas as galdas, eu, como eu vejo, por um dia chorar. Então, você pode ser menos, onde ela é? Aqui, na princípio, o que foi. Aqui, uma aglóblia, uma aliada, passada, na 43 cm, выше minha. Quem? Você não sabe, eles de Ucrania приехaram. Mekola! Ele também em uma vtia-se. Então, quem quer dizer que eu vou fazer, como se vê que eu fui para ele, ele adeve seu pijac, ele vem e fica. Vê ou não? Ele pode 2 horas e ele não se diz. Ele fica e tudo. Isso me ajuda. Então, eu falo com ele. Eu falo. Ele só me diz. Eu falo, se você, a Globlia, a Verstakolomenska, eu falo. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Eu falo. Eu falo. Ela? Ela não se lembra. Ele é um... Eu falo. Ele se sente e você se sente. Você se sente muito, então, a forma que você se sente. Eu falo. O que eu falo? Estou no tigra? Eu falo. Eu falo, não? Eu falo, não. Eu falo, agora, eu falo. E aí? Eu falo. Eu falo. Você deve ter sido perto. Eu falo, é uma forma de você. Eu falo. Eu falo, irmão. Eu falo. Eu falo. Vamos lá. Vamos lá. Olha, está na pavine. Quem? Mecola. É o seu dom. Olha, ele veio para o pavine. Você chegou a pavine. Olá, Mecola. Pazнакомa você com seu irmão. Olá, Mecola. Mecola, pijak seu seu pavinei. Ele sempre está gulado. Tudo, Mecola, ele não precisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mecola, vamos lá. 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 Ela não é adelama. Ela em regra, a gente ainda em prinha. Covalho, pai, mãe, mãe com filho, minha mãe, mãe, minha filha, minha filha, minha filha, também a Maria, muito parecida na dor, elasticidade de colômbia e chelera. Sem truta, com escritusa, com atenção, com treinidade, por dia a dia, os braços аккуратos, não se tornei de uma bolsa de uma cerveja na varela. Bom dia! Olá! 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 Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vamos lá! Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, 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 não. Não é o que você está, não é? Não é, não é? A Pétro que você tem? Ah, não é o teu teu lugar. Vou buscar a sede. Eu vou buscar. Vem, como é? Eu quero queira-lhe. Eu quero queira-lhe. Eu quero queira-lhe. E o seu jovem para as crianças. E o meu amor. Eu vou dar eu. O que você está, meu Deus? Eu vou dar um pouco. Eu não tenho um pouco. Não, não tenho um pouco. Eu vou dar um pouco. Eu vou dar um pouco. Para o que não há. A quem você está em cima? Eles vão e ir. Você vai. Este, meu irmão, também. Bate, você vai lá. Poucai. Não é um cumprimento. Eu entendi. Você precisa de universidade. Mas aqui? Quem é aqui? Você está assim, como nós, com a senhora. A nós, um ano, um ano, um ano, um ano, um ano, um ano. E o tê-lhe, um ano, um ano, um ano, um ano, um ano, um ano, um ano. Então, vamos um pouco de um pouco. O que será que vai? em todos os seus movimentos, em torno de prática, em torno de prática, em torno de cabeça, até mesmo. – Olá, Valha! – Olá! – Olá! – Você quando assim cresceu? – Você já há muito tempo. – Você já há muito tempo. – Você já há muito tempo. – Mas, você já há muito tempo. – Mas, você já não se sentiu. – Eu não estou acusando, não é como a vida. – Você diz você. – Que, Valha? – Você é o vinho! – Tudo bem! – Tudo bem, quem está isso é bom! – Você tem que ver, vai. – Você já está em primeiro, quando? – Quando deia em quando foi... – Você já está em primeiro? – Então eu sei. – Eu sei que vocês já são... – Não, você já tinha que ver! a fato está ficando. Como você está, Valia? Bom. Você está no tempo com nós? Não sei. Você pode ir aqui? Por favor. Eu vou te dar uma coisa. Vidal, o que está fazendo? Vidal, não importa os seus negócios. É só, você vai para o pôr-de-se, mas você vai para o pôr-de-se. Viu, como é que já passou? Aqui, búho. Gostou? Obrigado. Você, olha, olhe, se você não vai ver. Ele mais nos vamos ver. Como foi por cairismo? Como? Rúchno trabalho. Exploitação de gente com gente. Então, claro, precisamos, para que o homem era saudável. Quem é melhor explotar? Mecolu ou meia? Mecolu. Na ele pode ser duas colinas, e ele morre. Então, se eu morreria, onde saia, onde saia e saia. Agora, nosso tempo, ação. Se você for, porquê? Para que eu vou ficar com a coloqueira? Eu vou fazer uma máquina e vizou 3 tonneia. Agora, até mesmo, é muito pequeno. Eu, por exemplo, todos os pequenos. E não morreram, não morreram. Pulemete, você disse, eu digo, 40 voltios. Não, por que você está? Pois, por sua teoria, eu acho que eu... Não, eu acho que eu morreria. Eu quero dizer para os homens. Eu falo. Então, se não precisarmos, não precisa ser mais saudável, mas eu, como que é? Bom dia. Olá. Glúchis, Dvizhók. Mecola, um trânsito de trânsito. Na provocação não iremos. Olá, Mecola. Sente-se. O cara, me falo não, eu nem era uma cidade. E se você, um homem ou não me diz, diz que você faz scanado. Quando você acha que eles vivem, liso estão bem, aí tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha tudo isso que você vai para ficarmos, então? Eu não vou dizer tudo sobre Odissão. Tudo bem, pessoal, assim, são grandes. BAMPOU bem, como assim, é uma coisa que está em vida. Que me sinta. Pocos. Isba родительская. Eu, david-se, galei na нее e больno estava. Ou ela está, ou ela está. Luz você, como você está? Escuta, живem. Você vai para o Mekola. Você vai com isso. Você vai com isso. Provocativa. Sim, sim, sim. Então, Sinha, пойдem? Posidete, Ivan, por favor. Estou eu, Vada. Você se sentiu, mas eu vou. Não, não. Pronto. Até a próxima. Pudê, Ivan, a gente tem no tempo. Por favor. Por que você está sentindo, Nicole? Roubem seu transitor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Долго тебе смеяться придется. А вечера были хорошие, теплые, теплые. С неба срывались звезды и, прожив маленькую яркую жизнь, умирали. Иван и Валя стояли на крыльце, плечи их касались. В клубе танцы? Танцы. Хочешь, пойдем? Нет. Не танцор. Рада Волшининова. Ее при мне еще крутили. А вы дремучи. Мы всему рады, что у нас есть. Ну, скажи, дремучи. Не обижайся. Нет, я так. Вспомнилась. Ну, иди. А то там шенихи-то скучают. Пусть маленько поскучают. Сенька, ты любит тебя. А я знаю. И Микола тоже. Ну? А я не люблю. Что делать? Ничего. Обидно, конечно, за брата, но этому горе не поможешь. Нет, ты скажи, что мне делать. Валя. Ты уж сама большая. Смотри. А почему ты с женой разошелся? Кто тебе сказал? Ксения. Вот звонай-то. Успел уж. Так почему разошелся? Сложная труда. Разлюбил? Или она тебя? Иди к женихам-то. Сколько поживешь у нас? Не знаю. Побуду пока. Сеньке тяжело одному. Он хоть тараторит, крепится, а душа-то болит. Ну, я пошел. Погоди, Иван. Чего тебе? А Василий Девятов спрашивал, когда ты приедешь. Хотел повидаться. А почему он тебя-то спрашивал? Он с Сеней говорил, а я слышала. Ну, сейчас, пожалуй, зайду к нему. А ты сам не найдешь. Они новую избу поставили на новом месте. Хочешь, я провожу? У них сын родился. Не надо. Я сам найду. Хочешь, я провожу. На, Наська. Ванька. Ну, где ты их видел, Ванек-то? Они же только в сказках остались, Ваня, дурачки. Да ну, я умру, не дам Ванька назвать. Ну, ё-моё. Сейчас в этом деле Наська назад повернули, к старому. Ты посмотри в городах-то. Да ну, на кой, чёрт, мне твой город сдался? Да вон с ума начну сказать, а ты тоже, что ли, за ними? Да нет, ну... А я своим умом живу. Да дай, ну, сын-то мой. Да нет, он кто. Эх, по вату молодых спорить. Молодые полно, полно, но... Не дам Ивана назвать. Ну, давайте так. Не хочу. Кричить Валерик. А кому Иван, кричите Иван. Кто победит тем именем? Да, добрался. Ну, давайте. Можно? О! А вот и Иван, кстати. Здравствуйте. Здорово, Ваня. Здорово, привет. Вот и девил Грома. Что за шума, драки нет? Вот, сына не даёт Ванькой назвать. И не дам. А как ты хочешь? Валериком. Слышь, Ивана, говорит, одни дураки остались в сказках. Ну-ка, ну-ка, дай-ка взглянуть-то. Да не бойся, давай на руки. Легонько, легонько. Легусенько. Лежит. А тут из-за него целая война идёт. Точно. Видишь, улыбается, а ты боялась. Ну, на, Вань, держи. А чего ты, Настя, Иванов-то списала за счёта? Не рано? Не рано. Зря. Иваны ещё пригодятся. Вот, кому сгодятся, тот пускай с ними и живёт. А мы будем жить с Валериком. Правда, сына? Ух ты, мой маленький. Ты мой хорошенький. Ты моя моя. Иван, да? О, ещё чего? Ну, Валерик, знаешь, тоже не подал. Во-во-во, да просто плохо. Иван, ну, держи. Давай выпьем за сына. За косы, Вась, грибочками. Давно не едал таких. Спасибо. Я не знаю, ну, чего нехорошо, Иван? Иван Васильевич. Этот царь был, Иван Васильевич. А у нас сейчас, кажется, царей нету, да сынок? Не скажи, у нас царей-то, вот нам и нечего на них оглядывать. Ну, ё-моё, ну, чё ты будешь с ней делать? Ладно, ну, будет уж вам, будет. Василий, Настя, ну, гостей забыли. Действительно, молодые, горько. Горько, 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 горько. Горько, 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 горько. Ой, 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 ой. Нет, Валерькову тоже не будет, нет. Это я тебе не дам. Не дам, и всё. Он же мужиком должен быть, а не это. Чудаки. Не будет. Не будет. Ну, назовите в честь деда какого-нибудь. Вон их сколько здесь. В честь твоего отца или твоего? Да, дешёвый Иван. Торты и белые. Мы пим за Иванов. Геро! Да, дешёвый Иван. E aí 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 Eu não sei o que aconteceu com isso aqui. Eu sei. Eu sei o que ele sabe. Eu sei. 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 Você está mal como se você quer. Kosta. Que me fazer? Eu, garoto. Não dá para você. Então não ficava. Eu me perguntei. Você é preciso. Valia, eu sei que você está lutando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. não, não, não. Não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. Não, não, não Não, 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 não Não é que você nos jaleça. Ele vai por nós. Então, vamos lá. Você vai. É isso, certo. A gente, nós nos jaleçamos, nos todos os lados. Nós nos amamos. Não estávamos falar. Se não entende, escuta o que outros falam. Como eles falharam? Agora tudo bem. Entendi. Rápido, rapido, aqui. Não se engança esse tipo, ele já se engança. Deixinho, né? Acho que em seu 36 добавiu mais 40 градусов. Sebeu, tudo nipocê. Olha, olha! Ele já se deu para o lugar! Ele se deu para o lugar! Ele está estando! O que é isso? e a coluna de um lado, a coluna de um lado. Cinha, na coluna, um descanso. E um descanso de um estilho. Olha, 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 olha. Não, não, não. E você, diga, diga a cabeça. O que é isso? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Irota, não é? Irota, não é? Como que não é? Se você derrubar o atalho, mas ele não é? Não é? Se você derrubar o atalho, então dão o atalho! Pusquit! 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 O que é a medal? Umbéjou! Ai, como ele agora não tem com a medidão? Pusquit! 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 E a terra Pusquit! 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 A ela... A que você? Pusquit! A ela. A ela. Pusquit! A ela. Pusquit! Pusquit! A ela. Por favor. Por favor? Quando-никогда надо ir. Me opuściu na несколько дней. Значит, надо. Não sérdise, брат. Правда, mania выпiu, но... Lá. Agora, слушай меня. Не торопись. Поживи еще маленько. Никуда твой город не денется. Не могу. Я же бригадир настройки. Можешь. Я знаю, почему заторопился. Ну, вот слушай. Женись на ней. Если у тебя такие дела с семьей, женись. Лучше ее тебе нигде не найти. Это я тебе не пьяный говорю. Я для того и выпил немного, чтоб сказать. Если смущает, что я тут со своей с этой любовью, то не обращай внимания. Я тут пришей пристебаю. Никогда она за меня не пойдет. Мы все это прекрасно понимаем. За тебя пойдет. Кладу голову на течение. Лучше ее в жизни не найти. Ваня, братка. Я рад буду. Женись на ней. Дом поставишь. Семья будет. Ты же крестьянин, Ваня. Как ты можешь? Так легко уехать. Тут твои руки нужны. Голова твоя умная. Разве ты не понимаешь? Ты привык там. Ну, я знаю. Отвыкни. Вот ты, говоришь, пусто. А что, мы не видим, что ли? Что нам неохота, чтоб тут народу кишмя кишело, чтоб гармошки орали по ночам, девки пели, на покос собирались. И ребятишек мы своих косить учили. Помнишь, отец учил. На пятку жми, сукин сын. А про меня ты не думай. Не жалей меня. Жалеть будешь, мне обидно станет. Это мне тебя жалко. Но я молчал. А сейчас, раз уж пошел такой разговор, говорю жалко и удивительно. Как только твое сердце терпит. Братка, милый ты мой. Знаешь, какой дом можно сделать? Двухэтажный. Сейчас модно, двухэтажный. Красиво, я видел. Мне один раз даже во сне такой приснился. Да зачем он, поди, двухэтажный-то? Да ты чего? Знаешь, как удобно. Вот, смотри как. Низ, как обычный пятистенок. Но кладовка и эссенцы не пристраиваются, а в срубе. В срубе. Так? Угу. Теперь слушай. На втором этаже, где кладовка и эссенцы, пойдет веранда. А-а-а. Причем ее можно пропустить из торца. Под окнами. Балкон такой. А крышу свесить? А? Ну. Знаешь, где можно такой дом поставить? А на берегу-то? Где змейный ложок-то выходит? Где кузня-то была, знаешь? Знаю. А баню? Прямо на берегу поставить. А с кручей спустить троса. Да чего? Так воду доставать. Ворот, колесо какое-нибудь там и мотай. Да там и принести не так уж высоко. Так на кой черт носить, когда можно приспособление-то сделать? Ну да. А то жена беременная будет, ей тяжело будет. А что баню на самом обрыве, это хорошо. Как хорошо-то? Я люблю, когда моешься, чтоб из окошечка далеко было видно. А еще лучше, когда в окошечке видно, как солнышко закатывается. А дома самовар стоит. А жена выйдет на крыльцо. Ваня, ты ничего там? Ты чего задумался, брат? Чего? Давай-ка заснем пока, братка, а? Верно говорят, утро вечера мудренее я. Пойдем на сеновал. Пошли. Они вынесли одеяло, подушки и устроились спать на сеновале в сарае. Только оба долго не могли заснуть. Глядели сквозь щели сарая в большую лунную ночь. Этерна E aí E aí E aí E aí Vou E aí Vou Não é isso aí? Não, não é fácil. O que... ... 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 E não viajava. Seu com o clínio de esses lugares. Então, a zima, talvez, eu venho e a casa com a senha. Quem sabe, a zima, a casa com a casa com a casa com a casa com a casa? Sim, como não pensava, isso viveu em головete, em locais e zimôs construíram. Em locais, em locais e locais. Então, em locais. . 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 Eu viro Donnico em tabaco, não sei, está gostoso. Você está na fonte do chão? Máquina bastante. Hlubo de setas. Todos eles vão para o ônibus. Bom, eu vou te dar um dia. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto